Aracate Zaban A A B B B Obrigado. 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 . . . . . . . . . Amém! 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 A gente vai dar um barra de fissão, não é? É, você vai dar um barra de fissão, não é? É, não é? Não é? Você vai dar um barra de fissão? Não é? É, não é, não é? É, não é? Você vai lá para a maturinha, a maturinha, a maturinha, a chulinha, a hospitaliza o que está acontecendo. É, não é? É. Obrigado. 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 Obrigado.